O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Flávio Stein começou na música, mas a carreira acabou levando o artista para outras áreas como teatro, dança e literatura. O paulista se aventurou pela graduação de letras na Universidade Federal do Paraná e acabou caindo no universo da mediação da leitura. Seja bem-vindo ao Papo no Café, Flávio Stein. Flávio, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um prazer receber você aqui no Papo no Café. E como a gente estava conversando antes, tem café de verdade, é que você aceita? Tem direito a café. Vou aceitar, com certeza. Vamos lá, enquanto eu te sirvo, me conta um pouquinho como começou a sua trajetória. Primeiro dentro da música, né? Que foi aí sua origem, né? Isso, então, bom. Eu sou... Primeiro, acho que isso, eu agradeço também o convite, muito gostoso estar aqui. Estar num café cheio de livro em volta, acho bem bacana, ainda mais que a gente vai falar disso. Mas, no fim, hoje é a minha principal atividade, é conviver com os livros. Mas eu venho da música e, enfim, sou flautista, comecei em São Paulo estudando o que a gente considera hoje, eu chamo de música antiga. E tive a oportunidade de receber um convite, não vou nem dizer o ano, né? Porque aí é bastante tempo atrás. Escolhi um pouquinho da idade. Exato, depois eu falo um pouquinho de um grupo que estava se formando aqui em Curitiba, que tinha esse desejo de se especializar em música do século XV, XVI e XVII, que então é o, vamos dizer aí, o tipo de repertório, o tipo de música que a gente considera a tal da música antiga. E deu certo, justamente, vim com um outro amigo, o Plínio Silva, flautista, que também está em Curitiba desde aquela época. E viemos juntos, então, para fazer parte desse que era o Grupo Renascentista de Curitiba. Foi uma iniciativa aí na década de 80, como início dos anos 80. E eu tinha acabado de me formar no Conservatório de São Paulo. E viemos os dois jovens, aí, de 18, 19 anos, para querer fazer alguma coisa nessa área. E, então, essa foi a minha entrada em Curitiba. Fiquei... Esse grupo foi o início da Camerata? Não. Era parceiro da Camerata? É, na verdade, é isso. Quer dizer, a Camerata já havia nascido, né? Uhum. E que tinha essa configuração de uma pequena orquestra de cordas, e que fazia também, como a gente pensa em repertório, música barroca. Uhum. Falde, Bach. E este grupo, justamente, o Renascentista, tinha integrantes da Camerata que tinham esse desejo de tocar música anterior ao que a Camerata tocava. Então, daí que, dá para a gente dizer, assim, meio que um filho já de um grupo que ainda não estava devidamente, diria, instituído, né? A Camerata estava no seu processo para se tornar o que ela é hoje. Acho que, né? Um grupo com trabalho ininterrupto há tantos anos, né? O Renascentista, então, foi já estimulado, lógico, pelo Roberto de Regina, que era o maestro da Camerata. E comandado pela Eunice Brandão, que era uma flautista, gambista, artista plástica, enfim, uma multitalentos da família Brandão, uma família que tem muitos músicos, né? Bem conhecida aqui em Curitiba. E a Eunice era a alma desse grupo que estava justamente reunindo as pessoas. E, então, eu e o Plínio viemos para fazer parte, eu diria, bem idealistas todos, né? Era um grupo jovem, pessoas novas, todo mundo apaixonado por esse tipo de música, querendo fazer. E a gente trabalhou, acho que uns bons dez anos, fazendo muita coisa na cidade. Gravamos um disco, na época, óbvio, de vinil. Fizemos muitos concertos, tinha uma atividade muito intensa, ensaiamos todo dia, enfim. E esse foi, então, a minha chegada em Curitiba, e o colocar em prática o que eu havia estudado em São Paulo, o meu interesse lá pela flauta e pelos instrumentos de sopro, depois de percussão, enfim. E começou na infância esse interesse, esse desejo pelo instrumento? Como que a música entrou na sua vida? Então, olha, eu vim de uma... de uma experiência, que eu diria, e vou colocar bem assim, eu fiz o meu... o que a gente considera hoje ensino fundamental, né, numa escola de pedagogia Waldorf. E é uma pedagogia, não sei se você conhece. Conheço, sim. Tem algumas características, e uma delas é um grande estímulo à atividade artística. Musicalização, né. Então, é. Então, eu tive essa experiência, eu diria, bem jovem, já na Rudolfsteiner, na escola hoje conhecida como escola Rudolfsteiner, estudando flauta, cantando em coro, enfim, tive toda essa experiência musical. Mas foi interessante, até que a minha ida para a música mesmo, foi porque eu tive, pequeno, não vou saber exatamente, sete anos, oito anos, enfim, eu sofria de asma e bronquite. E uma das indicações médicas foi tocar um instrumento de sopro. Então, tinha todo esse contexto ali que foi me levando para o conservatório e foi me levando para esse instrumento, para a flauta doce. Então, eu não diria que foi uma escolha minha, assim, ah, eu queria muito isso, mas tinha já um ambiente musical na escola que facilitava, meus pais, obviamente, apoiavam, tudo, e apoiaram tanto que eu fui para o conservatório estudar flauta. Mas, o começo de tudo foi terapêutico, foi, depois que eu descobri que aquilo, então, era uma, era uma outra coisa, era uma coisa muito maior do que só cuidar da minha bronquite. Mais uma vez, a Ati mostrando, né, o quanto ela é capaz de mexer com a nossa alma, com o nosso corpo, o quanto ela é importante, terapêutica, né? E é também, eu acho, assim, também tem muito a ver, que para mim é um tema até hoje no Brasil, que é a questão das oportunidades, que você tem ali, no meu caso, a escola me ofereceu, aí também, essas questões todas, meu pai, enfim, vimos numa família muito humilde, eu diria, e meu pai batalhou muito para conseguir, me lembro muito bem quando ele conseguiu comprar uma flauta de madeira para mim, que foi um evento histórico, né, emocionante de ver, todo o esforço dele e da minha mãe para conseguir comprar a flauta, mas tem muito a ver com isso, com essa questão de você ter uma oportunidade, aí eu fiz, né, seis anos de conservatório e ali fui me enfroiando, descobrindo tudo, mas é muito isso, acho que tem esse lado quanto à força da arte, a força dessa relação com as linguagens subjetivas, eu diria hoje, mas para um país como o nosso, para mim tem muito a ver com a questão de se ter oportunidade, sensibilidade, até refinamento do nosso ouvir, do nosso olhar, tem muito a ver com o que a gente, com o que nos permitem ter acesso ou se deparar, o que se permite o encontro, tudo isso. É uma das bandeiras, vamos assim dizer, que a gente tem levantado dentro do Papo no Café, vários artistas a gente conversa sobre isso, sobre a importância dessa arte, educação, desde pequena ali, a criança já começar a ter contato com a arte, ali que vai refinando, que vai modelando, independente de idade, de classe social. Eu acho assim, até no meu percurso, eu nunca deixei de fazer arte associada à educação, do próprio trabalho, quando a gente veio para cá, a gente ensaiava toda noite com um grupo, música antiga, mas durante o dia eu dava aula, e dava aula ao vermelho de flauta, era o que eu sabia fazer, por dia com 18 anos, mas dali tinha também já uma percepção disso, de como, o que a gente pode levar para as pessoas, e aí as pessoas que também não têm nenhuma ambição de ser artista, porque eu acho que também isso é uma coisa curiosa, para nós no Brasil, a formação do artista está ligado a um desejo maior, quase uma vocação, muito aliado a essa ideia de vocação, se a gente pensa numa tradição europeia, a música, o teatro, todas as artes, fazem parte do dia a dia, fazem parte da vida das pessoas, então, tem gente que estuda anos um instrumento, tendo muito claro que não vai ser músico profissional, que ele estuda para o seu prazer, para o seu deleite, para a sua formação, e ele vai ser um grande médico. É a arte pela arte, né? É, é a arte, eu diria, é a arte associada à vida, mesmo, né? A gente põe muito esse lugar mesmo da vocação como um lugar muito particular. E eu sinto isso também no meu percurso, inclusive trabalhando em outras áreas, no teatro, mesmo agora ligado à literatura, que a gente tem uma tendência como sociedade, né? De conduzir as pessoas, o que tem interesse, o desejo, para um lugar muito elitista, né? E elitista agora em todos os sentidos, não só social, mas no próprio sentido pessoal. Eu, sei lá, para ler Guimarães Rosa eu preciso ter doutorado. Para ler James Joyce, eu preciso ter estudado, né? E eu sou uma pessoa que acredito que isso não existe, né? Qualquer um pode abrir um livro, ler, pode aprender um instrumento, né? Tem dedicação, tem que ter paciência, tem um investimento pessoal, mas o investimento pessoal vale para qualquer atividade, se você quer ser médico, se você quer ser arquiteto, engenheiro, você precisa estudar, trabalhar, se esforçar para conseguir o conhecimento, a experiência, né? Então, eu, pelo menos, todos esses anos, para mim, a questão da educação é uma questão fundamental, óbvio, muito, no começo associado da questão da criança, do jovem, né? Mas, eu diria até rapidinho, fui vendo também como isso tinha uma importância, uma força também no mundo adulto, né? Eu hoje tenho a absoluta convicção que nós temos uma formação muito equivocada, em linha geral, se você pensar que hoje alguém faz, né, o seu fundamental, depois ensino médio, vai para a universidade e termina a universidade, ele vai para o mundo, né? Assim, lógico, quem quer seguir uma carreira acadêmica, então vai fazer mestrado, doutorado, mas a questão do estudo, né, está limitada a esse período. Então, você com 21 anos, sei lá, se formou, você não tem mais porquê, você não tem mais estímulo de estudar, seja o que for. e eu acho que é um tremendo equívoco, a gente vê hoje na sociedade um interesse, uma busca das pessoas por experiências, por conhecimentos, muitas vezes fora da sua área de atuação, né? E lógico que a arte aí entra com uma força, uma potência impressionante, porque ela é transformadora por condição, eu diria, né? Você lê um livro, escrever um livro é um processo de transformação, né? Óbvio que você aprender a tocar violão, encontrar com os amigos e tocar e cantar é um processo, né, de experiência pessoal a absoluta transformadora. A gente também está numa sociedade onde esses valores não têm tanta importância, porque a gente acredita muito nos grandes momentos da vida, né? Você acha que para você considerar uma transformação tem que ser aquelas datas, aqueles momentos ícones, né? O casamento, o nascimento do filho, né? A gente não coleciona muito os pequenos momentos, né? O dia a dia, bem isso que eu acho, às vezes você liga o rádio e ouve uma música e aquela música te comunica algo que te transforma, né? É uma transformação pequena, que a gente sabe até que vai ter efeito, na maioria dos casos, né? Vai ter efeito ao longo da vida, mas a gente também não registra muito isso, Você fica sempre trabalhando com esses grandes momentos e eu acredito muito que a arte está aí, né? Isso é entrar num café como esse, cuidado com carinho, com atenção, com preocupação com cor, você vê estilo de cadeira, tudo está aí, né? Isso é um olhar artístico, né? Um olhar sensível, né? Mas, infelizmente, geral, não está no nosso radar, assim, né? A gente está muito acostumado com as coisas, com certas tradições, ou com os comportamentos que têm que seguir certas regras, né? Enfim, eu fico viajando, você viu? Ah, imagina! Você acha que a democratização da arte, se assim a gente pode dizer, por meio da internet ou, enfim, né? Com... Dando mais acessibilidade às pessoas mesmo a museus, teatros e afins, você acha que, de alguma forma, isso tudo tem transformado a sociedade? Você já consegue visualizar isso hoje? Principalmente a internet, né? A internet, ela abriu muitas portas, né? Até da gente visitar um museu, por exemplo, estando, né, em Curitiba, visitar um museu em Londres, por exemplo? Não, isso... Não tem como a gente negar, tá aí. Isso é gritante, né? Talvez, acho que a dificuldade hoje ainda é como que a gente consegue valorizar e identificar a questão de conteúdo, né? Você tem uma questão de oferta gigantesca, avassaladora mesmo, é isso, é abrir a internet ou se quiser, você não sai de casa, mas tem muita coisa inesgotável que a gente... não há vida que permita você usufruir de tudo isso, né? Mas a questão ainda, eu acho que mudou muito, sem dúvida, o acesso em geral, né? Mas nós estamos entrando, acho que, nesse momento mais crítico que é como que eu também seleciono esse material, né? Então, agora entra pra mim um outro desafio e aí é um desafio de formação, né? Se você for pensar, quer dizer, como que eu consigo formar pessoas, e aí vai desde o período escolar, né? Que consigam aproveitar, dar valor àquilo que está lá, né? Porque também é isso, o acesso fácil como a gente tem hoje... Não resolve. É muito fácil de ser desvalorizado. Eu me lembro, falando de música antiga, lá na década de 80, 90, a gente achava uma partitura, a gente conseguia um material pra tocar, assim, então, um conseguia, não sei aonde, fazia cópia, passava pro outro, era um material, assim, sagrado, né? Coisas que a gente demorava meses, anos pra ter acesso. Hoje, todo mundo entra, baixa o PDF da internet, eu vejo a grotada, hoje, assim, o cara tem acesso a tudo aquilo que eu lutei muito pra ter, que custava uma fortuna, hoje está de graça disponível. Então, isso é um salto qualitativo, se bem aproveitado, impressionante. De outro lado, é isso mesmo, né? Como a tudo é tão fácil, que valor eu dou, eu passo a dar, com que respeito eu me relaciono com esse material? E aí, tô dando esse exemplo de música, mas sempre pensar no próprio livro. O livro, hoje, não dá mais pra gente dar aquela desculpa que eu não posso ler porque eu não tenho acesso. Não, né? Até no ponto de ônibus, a gente tem livro disponível de graça, né? Você pode falar em outras cidades. Curitiba, eu falo com essa quantidade de casas de leitura que a Fundação Cultural tem, as próprias bibliotecas, pensar que temos 198 escolas públicas, 197 tem biblioteca. Tudo bem, podemos discutir se a qualidade, se o, como chama, os livros que estão lá, né? Fala, o acervo, é um acervo de qualidade? é uma outra discussão, mas você tem o material, né? Basta, estamos aqui num café, né? Onde tem, então, assim, você tem acesso. Agora, a grande pergunta é essa, como que eu escolho esses títulos? Que livro que eu escolho e que livro também se conecta comigo? E aí, pra mim, entra esse, um outro lado, quando a gente pensa na questão da educação, questão da arte e dessas relações, como a gente, mais do que nunca, precisa de mediadores, né? E aí, sem dúvida nenhuma, o maestro vai ser um mediador fundamental, porque o repertório que ele escolhe pra aquela orquestra, pra aquela cidade, faz toda a diferença, pra aquela comunidade, faz toda a diferença. O coreógrafo, o diretor de teatro, enfim, e, obviamente, todos os intérpretes, né? O músico, o bailarino, o ator, vão ter essa importância de serem mediadores. No caso da leitura, é inevitável, eu acho hoje, não adianta você ter, e a gente tem exemplo disso em Curitiba, né? Bibliotecas com acervo renovado, novinho, né? Assim, do ano, com obras que acabaram de sair, se você não tiver um bibliotecário ou alguém que ocupe essa função de mediação de leitura, que possa aproximar as pessoas que se interessam por aquele texto, aquela obra que te diga alguma coisa, né? Flávia, a gente faz uma pausa rapidinha aqui, então, daqui a pouco o Papo no Café volta com o Flávio Sten. Papo no Café está de volta hoje com o Flávio Sten. Flávia, a gente estava comentando no bloco anterior sobre o papel do mediador de leitura, que no caso é o bibliotecário, enfim, aquela pessoa que vai estar ali para auxiliar na busca dos livros. por que é tão importante esse mediador da leitura? Então, eu fico pensando exatamente que função é essa e se for para tentar definir, bom, primeiro isso, o bibliotecário é uma possibilidade, é uma, vamos dizer, sei lá, uma função que pode ocupar o espaço de mediação, mas se a gente for pensar, o professor é um mediador por excelência, como eu falei, coordenadores artísticos são mediadores e se a gente for mais rigoroso, um pai, uma mãe, um tio, uma avó, enfim, todas as pessoas podem ser mediadores. O detalhe é justamente essa diferença da gente falar para alguém, ah, não, pegue esse livro que é maravilhoso e leia ou, né, presenteia as pessoas com disco, com um ingresso para ir no teatro, sei lá, qualquer coisa que você dou, ou de sede, ou outro, a gente sempre tem que lembrar que isso não quer dizer que você vai alcançar o teu desejo, o teu desejo é, não, eu vou dar um livro para a minha sobrinha, porque eu sei que ela gosta de ler, e eu vou dar esse livro que ela vai. A questão é como será que a gente consegue aproximar o interessado da obra? E aí, agora colocando em linha geral. Se eu penso numa bibliotecária, né, mais do que ela indicar aonde estão os livros ou que livros estão ali, é conseguir identificar nesse interessado, no outro, o que será que pode interessar. Então, aí tem um outro tipo de trabalho, que é um trabalho onde você olha para o outro, antes de mais nada, para ir selecionar no repertório que você dispõe, né, do teu conhecimento, para ir você oferecer a ele. Então, você não oferece obrigatoriamente algo que você gosta, você oferece algo que sintonize, que comunique com aquele outro. que vai interagir com aquela pessoa, com a cultura. E você pode, então, indicar um livro que você não gosta, né, mas que você vê que aquele conteúdo, aquela linguagem vai comunicar para ele. Então, eu costumo falar quando a gente pensa nessa coisa do mediador, para mim, ele é essa figura meio invisível, né, que tem que conseguir pôr na mão do outro algo que o seduz a tal ponto que passe a ser dele. Então, não é mais meu. Então, o Flávio indicou tal livro, mas esse livro, ele continua como uma indicação se ele não encontrar ponto de encontro lá. Se encontram, né, se encontram com o outro, aí ele deixa de ser uma indicação minha e passa a ser um livro do novo leitor. E isso, acho que vale para qualquer arte, né, quer dizer, enquanto eu não consigo me comunicar, encontrar ali algo que tem a ver com a minha vida, que dialogue com a minha vida, né, que dê sentido para a vida, fica só como uma coisa que o outro me passou, o outro me emprestou, me divulgou, né, então eu não pego para mim. Então, por isso que é um, eu acho que a mediação é tão importante e num certo sentido tão difícil, né, porque também do mediador é, ele precisa ser generoso, ele precisa, né, abrir mão das suas, dos seus... Vontagens, desejos, ideias, né. Isto, é, o ego tem que sair do cena, assim, você não pode achar que aquilo que você considera maravilhoso é maravilhoso para todo mundo, né, então, a generosidade, essa disponibilidade de olhar o outro, de perceber o outro, acaba sendo muito, talvez, eu acho a coisa mais efetiva nessas relações, né. já que a gente está no universo da leitura, no universo das letras, vamos falar um pouquinho da sua formação, você estudou letras na Universidade Federal do Paraná e aí mergulhou nesse universo, né? Isso, também, então, eu como costumo dizer, eu fiz esse percurso que eu saí da música e fui trabalhando com teatro, com dança, com ópera, enfim, com várias outras áreas afins, mas, lá pelas tantas, depois de velho, quis, é, fui fazer com 45 anos, fui fazer o vestibular na Federal para recuperar esse desejo, essa paixão que eu tinha com a literatura e foi muito legal, foi essa experiência, já, posso dizer, maduro, indo para um curso, foi uma experiência única, muito estimulante, encontrei um departamento de Letras Federal maravilhoso, com professores incríveis e acabei me entusiasmando, quer dizer, eu fiz o curso, a graduação e me entusiasmei e acabei fazendo o mestrado lá e ali tinha uma pergunta que já estava me acompanhando há um tempo que era cada vez mais como, qual o efeito da leitura? Talvez essa fosse a pergunta que me habitava ali. Como que, você lê um livro e percebe, sente, reage a ele de uma maneira e como que esse mesmo livro bate para mim. Então, isso era uma questão que me instigava. E aí, surgiu nessa época aqui em Curitiba um programa muito importante, eu acho, para a cidade, que é o Curitiba Lê, que a Fundação Cultural lançou como projetos de estímulo à leitura. Então, era um programa para a cidade toda, via editais, como a gente está hoje acostumado, onde você fazia um projeto para atuar nessa área de projetos de estímulo à leitura. e eu fiz, então, naquele ano de 2009, se não me engano, foi o primeiro, eu fiz dois projetos, um projeto para trabalhar com formação de mediadores de leitura, orientando, nesse sentido, algo também novo para mim, que vinha de um monte de interesses de pesquisas que eu estava fazendo, e o projeto de ciclos de leitura, que para mim era esse pôr a mão na massa, quer dizer, ir direto, ler com as pessoas e perceber isso pessoalmente, o que está acontecendo, que efeito é esse? E aí, eu também considero que foi, então, uma nova fase da minha caminhada, porque eu entrei e fiquei ali seis anos no Curitiba Lê, desenvolvendo, cada ano, um projeto diferente, e foi uma experiência incrível, atuando como mediador de leitura, fiz mais de 600 rodas pela cidade. 600? 600 rodas. É praticamente o quê? Duas, três rodas por dia? Por semana. Por semana. Por semana, é. Ao longo desses anos todos. Que legal. E aí, ia para os lugares mais inusitados que você pode esperar, trabalhando ali já basicamente com o público adulto, mas foi muito rico mesmo, uma experiência. o Cachimba, bairro novo, sei lá, os bairros mais afastados, obviamente no centro, trabalhei com jovem, em escolas, em CAPS, centro de atendimento psicossocial. Então, aí tinha uma vivência da leitura muito instigante, que era escolher, eu tinha o trabalho de escolher textos para ler com essas pessoas e interagir com elas a partir daquela obra. Então, daí veio muito forte toda essa ideia da mediação de leitura e toda uma reflexão para também pensar o que é isso que é, mesmo hoje no Brasil, ainda uma atividade nova. Exatamente. Não é um... Nós estamos aí há poucos anos mexendo com esse conceito, com essa ideia, com essa prática da mediação de leitura. Então, o curso de letras foi isso, foi o lugar que também eu consegui me aprofundar na literatura e estudar, ter a chance, como eu falei, com um grupo de professores excepcionais e começar a ir a essa excursão, eu diria, que eu estou agora envolvido de pensar a leitura. Porque agora, eu diria, coroou aqui depois também de muito trabalho. A gente acabou de fazer em março um evento junto com uma ONG aqui do Curitiba que faz um trabalho incrível, que é a Freguesia do Livro, a Ângela Duarte e a Josiane Bibas, que fazem um trabalho de divulgação, de levar os livros para as pessoas. E a gente fez um projeto chamado Janelas de Leitura, Leitura em Festa, que foram quatro dias aonde a gente trouxe gente do Brasil todo aqui para Curitiba para pensar, para conversar, para discutir leitura. Então, foi uma experiência também muito bacana. Com escritores, pesquisadores, com direito a atividades para o público. E é um material todo que está aí na internet. Hoje, então, a gente também já entra naquilo que você estava falando. Quer dizer, todas as palestras, os debates, as apresentações foram filmadas e está tudo na internet, janelas de leitura, quem tiver interesse, pode ir lá. É um material, acho que também bem estimulante. Imagino. Bom, acervo de livros é o que não falta na sua casa, é isso mesmo? Tem quantos agora? Eu vi uma época que tinha 11 mil, já deve ter bem mais, né? Não, 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 até não. Na verdade, até, assim, eu, 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 é isso, meu pai, escritor, né? E me deixou, tive a sorte, né? Ele deixou um acervo bastante grande de livros para mim e para o meu irmão e eu tenho lá um bom tanto em casa, infelizmente, não, não, não acomodados da devida maneira. mas tem lá um acervo até por causa disso, porque eu acho que eu também venho de uma geração que o eletrônico, o livro eletrônico não me convence, daí não me convence, eu tenho, né? Óbvio, mas não me convence por causa disso, porque eu sou dependente do objeto, eu preciso ter ele na mão, eu adoro marcar, grifar, anotar, então, é isso, eu tenho uma relação de diálogo com o objeto, né? Então, o livro, para mim, tem força por estar impresso, né? Lógico que eu leio, mas os eletrônicos eu tenho, então, assim, eu tenho lá um acervo razoável e por causa disso também, porque, até para esse trabalho de mediação, uma das chaves da questão, como ele está falando, da própria bibliotecária, que vai encontrar o novo leitor, tem um lugar de repertório, eu preciso ter repertório para oferecer para esse novo leitor. Se você não sabe o que você está falando, como você vai falar, né? e não é nem, é, talvez, óbvio, o apoio teórico, vamos dizer, de estudo disso, mas eu digo também o apoio banal de você conhecer vários autores, de você conhecer várias obras, quer dizer, então, não é só dar reflexão sobre o tema, sobre a atividade, mas é também, realmente, né? Conhecer os autores, sobre o que eles escrevem, quais são os temas, quais são, que perspectiva cada autor trabalha, e isso eu vi muito dessa experiência das rodas de leitura, né? Que, às vezes, era o tema que era o que instigava ou o que aproximava as pessoas, e, às vezes, era o olhar, a maneira de falar daquele tema, que era o que levava. Se eu podia levar aquele mesmo tema de um outro escritor que, vamos dizer, abordava sobre outra perspectiva, aquilo não tinha efeito. Aquele mesmo tema ali não vingava, vamos dizer. Então, é isso. Então, aí tem um trabalho grande de repertório e aí, então, a gente acaba, se você trabalha com isso, você acaba comprando muito livro. Não tem jeito, né? Tá certo. Flávio, muito obrigada, viu, por esse papo, foi uma delícia poder conversar com você sobre literatura, sobre música. Muito bom, muito obrigada, viu? Obrigado a vocês pelo convite, foi muito bom. Tá certo, obrigada. a vocês. Pesню. São Adri�리 do Zool too. TARke.